This is Houston, say again please Houston, we have a problem Vocês pediram e eu vou fazer Vou começar a fazer, na verdade Eu vou voltar a fazer, porque quem acompanha meu canal Desde o início sabe que Eu já fazia essa série, só que era Semanalmente, né, e eu ainda não comentava Tipo, do jeito que eu comento agora Não que eu comente bem, mas eu comentava bem pior Na época não tinha um fone bom Não fazia as coisas direito como deveriam Ser feitas, né, então Bom, eu decidi parar a série, porque Sei lá, cara, eu tinha meio que quitado Do YouTube, tinha parado de fazer vídeos, então Não tinha sentido continuar com a série Mas, bom Eu acho ainda que a série é um pouco clichê Porque hoje em dia todo mundo faz essa série, cara Vários clãs, vários youtubers aí Fazem essa série, mas como vocês Pediram loucamente naquele vídeo Lá, eu acho que Eu não podia deixar de fazer, né, meu, já que Eu sempre costumo escutar o que vocês Me pedem e tal Assim como eu tô fazendo essa série, eu vou fazer Outras séries que vocês me pediram lá também, beleza Então, muito obrigado aí Quem pediu essa série, e mano Se você pediu a série, eu quero que você acompanhe Essa série, velho Porque senão o bagulho vai ficar louco pro seu lado Mas, bom, vamos aí Vamos aí Bom, pra participado de um Top 5 Sempre tem regras, né Antigamente tinha algumas regras também Mas agora eu mudei algumas Coisinhas básicas Pra ficar um pouco mais fácil pra vocês E pra mim também, beleza Então vamos lá Vou ler as regras aqui Pra quem não sabe ler, né Pra quem só consegue escutar Bom Eu criei um e-mail que se chama Top5visio Arroba gmail.com Então, esse e-mail Vai ser o e-mail que vocês vão Mandar os clipes Né Vai ser o e-mail que Vai ser usado pra mim ver os clipes Eu criei esse e-mail só pro Top 5 Beleza Então é o seguinte Eu quero que você mande seu clipe Anexado já em um link do YouTube Ou seja Eu quero que você upe seu Seu vídeo no YouTube Pode ser público ou privado Vai da sua preferência E aí você manda esse link Pro e-mail Top5visio Arroba gmail.com Certo Feito isso Eu quero que você coloque no assunto Top 5visio E coloque uma breve descrição Por exemplo O clipe que você pegou Tá Se foi um trickshot Tipo 720 Collateral Ou Se for uma feed Tipo Seu nome O jogo E a feed Entendeu Eu quero que você especifique bem As coisas E meu Não esqueça de colocar O link do seu Do seu YouTube Na Junto no e-mail Porque se não Como que eu vou colocar O seu Link O link do seu YouTube Na descrição do vídeo Pra falar quem foi o vencedor E quem não foi Né Então fica uma coisa Meio sem sentido Bom Eu não sei se vai ter prêmios Pros YouTubers Beleza Mas Eu acho que Alguma coisa que eu posso fazer É colocar vocês na minha subbox Até o próximo Top 5 Né Pelo menos os dois primeiros Do Top 5 Eu posso colocar Na minha subbox Tá Não é muito considerado um prêmio Mas pelo menos Alguma retribuição Pelo que vocês fizeram Além de estar divulgando O canal de vocês Aqui no meu canal Que não é muito grande Mas enfim Já serve pra alguma coisa Beleza Então Bom Se tiver alguma Alguma restrição Eu vou colocar aqui Na descrição Desse vídeo Beleza Então Então Você Fique Atento A todo Top 5 Que Isso aí Você Abra a descrição Lá do vídeo E lembrando Que pode ser de qualquer Call of Duty Pode ser de COD 2 Pode ser de COD 3 COD 4 Mano Se você tiver placa de captura Tá feito Sabe Se você não tiver placa de captura Infelizmente Você vai ter que pedir Pra algum amigo Se eu Capturar Né O seu clipe E me mandar Porque infelizmente Eu não vou aceitar clipes Que não sejam em 720p Até porque O vídeo vai ficar Meio bagunçado Né Um vídeo com câmera Outro vídeo Com Easy Cap Outro vídeo com câmera de PVR Outro vídeo com a Vermidia Então Eu quero clipes Com 720p De qualidade Beleza Então eu quero vídeos em HD Se não for em HD E se não tiver Nesses requisitos Que eu falei Por exemplo Colocar sua descrição Enfim Mandar o e-mail Só uma vez Eu nem vou abrir O e-mail Ok Então não fique estressado Ah Vizy Cadê meu vídeo Não sei o que Então mano Segue as descrições Que tá aí Estão bem claras No vídeo Eu vou colocar Na descrição também Então não tem erro É só você mandar Do jeito que eu tô falando Que se o clipe for bom Com certeza vai aparecer Se não for em uma semana Vai aparecer na outra Certo Bom Ainda como a gente Tá iniciando a série agora Não sei se vai ser Ser semanalmente Né Eu tenho que ver Como é que vai ser A frequência de clipes E também o meu tempo Como que eu vou ter Tempo disponível Mas se eu tiver Tempo disponível Sim A série pode até acontecer Toda semana Então Basicamente É isso Beleza pessoal Bom Eu criei o Instagram Eu falei pra vocês Que eu ia criar É o mesmo Do meu Twitter Visem43 Não sei se tem Arroba no Instagram Mas é Visem43 Então se você tiver Instagram e Twitter E você ainda não me segue Nos dois Me sigam lá Beleza Eu vou ficar muito grato A vocês Bom Então É isso aí pessoal Eu acho que se tiver Mais alguma informação Eu ponho aí pra vocês Em forma de anotação Bom Não sei ainda Beleza Mas eu acho que É só isso mesmo Então Ah Eu queria falar mais uma coisa Pra vocês Eu queria perguntar Se vocês preferem Que eu filtre Tipo Trickshot E feed Né Se eu faço Um episódio Pra trickshot E outro pra feed Porque aí Dá pra filtrar mais Dá pra fazer mais colocações Né Claro Porque não tem como Às vezes Não tem um critério certo Pra você escolher Entre um trickshot E uma feed Sabe Eu acho que são Coisas diferentes Então não tem como Você julgar Eu acho Então eu preferia Tipo Separar Um top 5 Pra trickshot E outro pra feed Porque aí dá pra gente Fazer colocações reais Mas se vocês não quiser Que separe Que fique tudo No mesmo jeito Então vocês comentem aí Que eu faço do jeito Que vocês preferirem Beleza Mas aí já não vai ser Um critério muito certo Sabe Porque eu não sei julgar Muito tipo Trickshot Então Trickshot com trickshot Seria mais fácil Pra mim Agora trickshot com feed Eu já não saberia Se eu ia conseguir Jugar certo E aí Poderia acabar Em discussão Aí no comentário Vocês falarem Ah Eu vi E não sabe nem escolher Essas merda aí Sabe Porque sempre tem um pau no cu Pra falar essas coisas Então eu quero que vocês comentem aí Deixa mano Deixa o like Eu favorito Se você sugeriu essa série Deixa o like Eu favorito Se você não quiser Se você quiser dar deslike Dá deslike Mas só que justifica O porquê que você deu deslike E se você não quiser justificar Você é um pau no cu Então é isso aí Então um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou